Jogos que possuem mais de um final, parte 3. No Ghost of Tsushima, jogamos a história onde a ilha de Tsushima está sendo atacada pelo exército mungol, que é quando só sobra um exército de 100 samurais para defender a ilha. Jogamos com o Jin Sakai, um samurai que leva os seus princípios acima de tudo, que é a honra. Ele quase morre na luta contra os mungóis, que é quando ele é salvo por uma ladra que cuida dele até ele se recuperar. Depois de se recuperar, ela fala que ele foi o único samurai que sobreviveu, e o seu tio que foi capturado pelo chefe dos mungóis. A Yuna pede ajuda ao Jin para resgatar seu irmão que foi capturado pelos mungóis, mas ele antes fala que vai salvar o seu tio. Yuna então recomenda eles irem na furtividade, mas o Jin ignora completamente e fala que não tem honra em ir escondido. Então ele vai atacar o castelo onde seu tio está sozinho e pela porta da frente. Chegando lá, obviamente ele toma um pau para o chefe dos mungóis, e depois de um tempo ele percebe que precisa mudar o seu jeito de agir para poder ganhar dos mungóis, que é quando ele quebra o seu código de samurai e passa a não ter honra. Depois de várias horas de jogo, o Jin junta alguns aliados para resgatar o seu tio, só que dessa vez indo na furtividade. E é o que ele faz, ele vai na furtividade com um bom plano e consegue salvar o seu tio.